E olha, para reforçar o enfrentamento ao novo coronavírus, foi autorizada a contratação de mais de 4 mil profissionais de saúde para atuar em hospitais federais. Não é isso, Selma Dias? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, para todos. Olha, são 4.117 profissionais, a maioria médicos e enfermeiros, que o Ministério da Saúde vai poder contratar a partir deste mês para atuar em seis hospitais federais e outros três institutos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente sabe, é um dos estados mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O ministro da Saúde, Nelson Teich, esteve por lá no fim de semana, ele visitou o Hospital Federal de Bom Sucesso, para ver de perto as medidas que o estado tem tomado ali para combater essa doença. O Rio de Janeiro foi o segundo estado brasileiro a receber uma visita do ministro da Saúde, que esteve também na semana passada em Manaus, no Amazonas. Então, a gente vê essa preocupação do governo com o atendimento nos hospitais, que tem feito também contratações recorrentes, emergenciais de pessoal. Inclusive, o Ministério da Defesa, por meio da Aeronáutica, publicou uma chamada pública emergencial, convocando médicos, enfermeiros e outros profissionais para atuar na linha de frente, no combate à Covid-19, prestando aí um serviço militar voluntário, Renata. Tá certo, Selma. Muito obrigada pelas suas informações.